Olá meus queridos eu sou o mago Murilo e este é o canal magia oculta antes de mais nada quero convidar você a ficar conosco até o final deste vídeo hoje vamos compartilhar uma oração poderosa e transformadora que pode atrair dinheiro riqueza e muita prosperidade para sua vida antes de começar se você ainda não é inscrito no canal clique no botão de se inscrever ative o sininho para receber as notificações e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos se você deseja apoiar nosso canal e ter acesso a conteúdos exclusivos considere se tornar um membro apoiador no vídeo de hoje vamos falar sobre a oração de São Cipriano com as almas benditas para dinheiro riqueza e prosperidade esta oração é extremamente poderosa porque invoca a ajuda das almas benditas e do glorioso São Cipriano conhecido por sua sabedoria e poder sobre os mistérios e riquezas ocultas e você já conhece nossos livros poderosos um livro que é capaz de mudar sua vida trazer prosperidade e riqueza ainda não conhece nossos livros então confira aqui no link da descrição abaixo nossos livros poderosos que podem te ajudar de alguma forma eu sei que você não vai querer pertencer por nada garanta já seu exemplar com esses poderes que só você pode ter em suas mãos mas quem são as almas benditas as almas benditas são espíritos de luz que habitam os planos celestiais e são reconhecidas por sua misericórdia sabedoria e capacidade de intercessão elas são consideradas as almas intermediárias entre o mundo espiritual e o terreno sempre prontas para ajudar aqueles que as invocam com fé e sinceridade as almas benditas são vistas como protetoras e guias espirituais que nos ajudam a superar desafios abrir caminhos e alcançar nossos objetivos ao nos conectarmos com elas estamos nos ligando a uma fonte inesgotável de energia positiva e divina fazer esta oração é um ato de fé que pode abrir os caminhos da prosperidade e transformar sua vida financeira recomendo que você faça esta oração por cinco dias consecutivos para alcançar seu objetivo agora quero que você participe conosco nos comentários escreva prosperidade divina se você acredita no poder desta oração e deseja atrair abundância para sua vida vamos nos preparar para este momento sagrado encontre um lugar tranquilo relaxe feche os olhos se desejar e permita que a energia positiva desta oração entre em seu coração vamos iniciar nossa oração poderosa com fé e devoção conectando-nos com as almas benditas e são cipriano e neste momento solene erguemos nossos corações em uma oração poderosa unindo-nos em fé as santas almas benditas e ao glorioso são cipriano mestre dos mistérios e das riquezas ocultas em humildade hoje buscamos vossa intercessão reconhecendo a magnitude de vossa presença em nossas vidas o são cipriano e santas almas benditas nossa súplica emocionada inclinamos diante de vossa misericórdia buscando a força que emana de vossa essência divina que esta oração de fé seja como um suave cântico elevando-se aos céus e alcançando vossos ouvidos compassivos neste instante clamamos por vossa proteção ó são cipriano e almas benditas para que vossa luz sagrada nos envolva e nos livre de todo o mal que ousar cruzar nosso caminho vossa infinita sabedoria guiai-nos pelos labirintos da existência conduzindo-nos com segurança pelos desafios que se apresentam que esta oração milagrosa tecida com a sinceridade de nossos corações seja um elo sagrado entre nossas almas e o divino santas almas benditas e glorioso são cipriano abraçai-nos com vossa graça celestial permitindo que cada palavra proferida seja como um bálsamo de esperança promovendo cura e fortalecendo nossa fé neste momento de recolhimento abrimos nossos corações em uma súplica buscando a guia amorosa de nossos guias espirituais e das santas almas benditas que a energia positiva desses seres de luz nos envolva como um manto celestial elevando-nos a uma comunhão profunda com o divino em reverência aos orixás e ao poderoso são cipriano cujas influências divinas permeiam nosso ser rogamos por vossa benevolência que vossa luz ilumine nossos caminhos dissipando as sombras que tentam obscurecer nossa jornada terrena que cada passo seja sustentado pela sabedoria ancestral guiando-nos em direção a realização de nossos propósitos divinos santas almas benditas e são cipriano depositamos em vossas mãos nossos anseios mais íntimos suplicamos que com vossa intervenção milagrosa abrais nossos caminhos para a prosperidade removendo toda a pedra de tropeço que se apresente que vossa influência nos conduza a superar desafios e alcançar os objetivos traçados pelo pai celestial que esta prece repleta de emoção e fé seja como um eco no universo alcançando os ouvidos atentos de nossos guias espirituais e das santas almas benditas que as bênçãos derramadas se manifestem em nossas vidas transformando nossas dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual e material neste instante sagrado mergulhamos nas profundezas da espiritualidade buscando a presença de entidades bondosas e das santas almas benditas que a vibração positiva desses seres celestiais nos envolvam transformando este momento em uma jornada de conexão sublime com o divino o entidade bondosa que transcende os limites do tempo imploramos por vossa intercessão que vossa luz ilumine os recantos mais sombrios de nossa existência dissolvendo as densidades tentam obscurecer a pureza de nossas almas cada palavra proferida nesta prece seja como convite sincero a harmonia espiritual ea abundância material santas almas benditas e são cipriano depositamos em vossos cuidados nossa súplica emocional rogamos que afasteis todos os olhos maldosos lançados sobre nós desviando-nos das energias negativas que possam se intrometer em nosso caminho que vossa proteção seja como um escudo inviolável resguardando-nos das influências maléficas que tentam desviar nossa trajetória que a entidade bondosa que nos assiste e as santas almas benditas em sua benevolência permitam cada palavra desta prece ecoe como uma melodia celestial tocando os corações sensíveis ao chamado divino que as vibrações positivas se manifestem em nossas vidas elevando-nos a planos mais altos de compreensão espiritual e material neste sagrado encontro de almas elevamos nossa súplica com humildade buscando a proteção espiritual das santas almas benditas e de são cipriano que vossas bênçãos o guardiões celestiais envolvam-nos como um manto divino fortalecendo nossa ligação com a corrente mediúnica que nos conecta ao plano superior em nossas preces invocamos a energia da gira espiritual onde os véus que separam os planos se tornam mais tênuos que nesta corrente cósmica as santas almas benditas e são cipriano estejam presentes irradiando luz e amor sobre cada um de nós como participantes desta corrente de fé ó guardiões da espiritualidade rogamos por vossa presença ativa em nossas vidas suplicamos pela cura das enfermidades físicas e das carências materiais que afligem nossos corpos e almas depositando em vossas mãos compassivas a responsabilidade pela saúde equilíbrio e prosperidade que vossa influência benevolente alcance também nossos familiares envolvendo os em vossa proteção sagrada pedimos com fervor que afasteis toda a adversidade que ouse ameaçar aqueles que amamos que vossa intercessão seja como um escudo invulnerável resguardando-nos contra as tempestades da vida e abrindo-nos os caminhos para a riqueza e a abundância neste momento de comunhão que cada palavra desta súplica emocionada é como uma prece coletiva unindo nossos corações em busca da luz divina santas almas benditas e glorioso são cipriano em vossa infinita bondade permitir que a abundância divina flua livremente em nossas vidas que cada moeda que tocamos seja abençoada e multiplicada que nossos esforços sejam recompensados com prosperidade e que nossas habilidades sejam reconhecidas e valorizadas que a prosperidade material se manifeste em nossos lares trazendo conforto segurança e oportunidades que vossos espíritos de luz removam quaisquer bloqueios que possam estar impedindo a nossa prosperidade transformando-os em pontes para o sucesso que nossos negócios prosperem nossos projetos flores são e nossas finanças sejam sempre abundantes confiamos em vossa intercessão sabendo que vossas bênçãos são poderosas e eficazes santas almas benditas e são cipriano vós que conheceis os segredos do universo guiai-nos para a realização plena de nossas potencialidades que possamos encontrar as oportunidades certas e que estas sejam claras e acessíveis livrai-nos das armadilhas da escassez e do desespero infundindo em nós a certeza de que somos dignos da abundância divina que a prosperidade não apenas nos alcance mas que transborde permitindo-nos compartilhar generosamente com aqueles que nos cercam que nossa prosperidade seja um reflexo da vossa glória um testemunho de vossa misericórdia e um instrumento para a realização do bem santas almas benditas e são cipriano envolvei-nos com vossa luz protetora afastando toda a negatividade e inveja que possa tentar minar nosso caminho para o sucesso que vossa presença constante nos inspire a agir com sabedoria paciência e determinação que sejamos sempre gratos pelas bênçãos recebidas e que em nosso coração reine a paz e a confiança na vossa intercessão que esta oração repetida com fé e devoção se torne uma corrente inquebrantável de prosperidade e riqueza em nossas vidas que possamos sentir vossa presença em cada passo cada decisão e cada conquista sabendo que estamos sob vossa proteção e guiados por vossa sabedoria divina assim seja para todo o sempre amém agora vamos repetir juntos almas benditas e são cipriano que assim seja para todos sempre amém se você tem um propósito faça essa oração por cinco dias sem falhar para ver o seu objetivo alcançado que a fé que compartilhamos neste momento seja como uma luz guia nossos caminhos não se esqueçam de deixar seus pedidos e intenções nos comentários pois estaremos unidos em prece para continuar nessa jornada de conexão espiritual convido vocês a assistirem ao próximo vídeo onde apresentaremos mais uma oração de hoje repleta de fé poder e a benção das santas almas benditas e de são cipriano que esta corrente de orações nos fortaleça e nos conduz aos milagres mais que o divino reserva para cada um de nós muita luz paz e prosperidade a todos